Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Júnior Rabelo da GigaStory. Nesse vídeo eu vou mostrar como regular a hora desse relógio aqui. É o relógio Speedo, referência 806-29G0 EVN-P1. Lembrando que esse tutorial também serve para você regular a hora de alguns modelos. Como por exemplo, esse mesmo modelo de outra cor, tem ele, inclusive eu tenho ele, na cor Bordeaux, que é vinho. E também tem ele preto com detalhes vermelhos e mostrador positivo. Esse aqui é mostrador negativo. Olha só. Tem também o modelo preto com detalhes vermelhos, que eu também tenho aqui. Bom, e serve também para qualquer relógio que tenha os botões nessa posição. Aqui o botão Reset. Aqui o botão Mode, que é o botão de modo. Aqui o botão Start e Stop. E aqui o botão Light, que é o botão da luz. Da iluminação do relógio. Então é isso. Para regular a hora do relógio, basta pressionar esse botão aqui, o botão Reset. Deixa eu ver se a câmera foca, que ela não está querendo focar. Aí. O mostrador é escuro. Não dá para ver direito, mas eu creio que agora você consegue ver. Para mudar, basta você ir apertando esse botão Mode, que ele vai mudando. Deixa eu começar de novo. Aperta o Reset. Até o segundo começar a piscar. Como vocês podem ver, o segundo começou a piscar. Aperta Mode. Ele muda para a hora. Deixa eu logo pegar um outro relógio para ver a hora, que eu estou sem saber a hora aqui. Agora são 18 horas e 33 minutos. Deixa eu ver. No relógio aqui está 4. Para mudar a hora, basta apertar esse botão aqui, esse botão superior, direito, e já vai mudar a hora. 5. Cada beep é uma hora, que ele vai mudando. Então 6 horas. Agora são 18 e 35 minutos. Agora eu vou apertar o botão Mode novamente. O segundo, um minuto, começou a piscar. Agora apertar novamente esse botão Start e Stop. 31. 35. Agora eu vou apertar o Mode novamente. Agora é o ano. 2020 está certo. Apertar novamente. Se estiver errado, basta você apertar aqui até chegar no ano correto. Basta apertar o botão Start e Stop. Então eu vou apertar novamente o Mode, já que está certo. Agora foi para o mês. Estamos em fevereiro. Está certo. Se estiver errado, basta apertar aqui. Eu vou apertar para vocês verem. Até chegar no mês certo. Aperta novamente. A data é a mesma coisa. Aqui está certo. Mas se não estiver certo, basta apertar aqui até chegar na data correta. Aperta o Mode novamente. O segundo voltou a piscar, como inicialmente. Para o segundo parar de piscar, basta apertar o botão Reset, que foi aquele primeiro botão que você pressionou para o segundo começar a piscar. Então aperta. Pronto. Está regulada a hora do relógio. Hoje é domingo. Su. Não precisa mudar a data nesse relógio aqui. Não precisa mudar o dia do relógio, porque ele muda automaticamente o ano. Se ele tiver o dia, também é a mesma coisa. Você vai ver qual o dia da semana. No qual o dia da semana nós estamos. Hoje é domingo. Su. Se for outro dia, você vai regulando até chegar. Sempre. Aperta esse aqui para mudar o modo. Esse botão Mode. E esse aqui, você aperta quando estiver piscando. Seja a hora, a data, o minuto, o ano. Enfim. Você aperta esse aqui sempre para regular. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Falou.